Estamos de volta com o Fusca Entrevista, que recebe hoje Pedro Rocha, capitão da equipe Vento Sul. Pedro, quanto que custa para produzir cada um desses barcos? Depende do barco. O catamarã nós estipulamos em 20 e poucos mil para construir o barco, porque é um barco simples, usa materiais normais. Já o nosso monocaspo, como é feito em fibra de carbono, usa todos os materiais de alta tecnologia, a construção dele orçada foi em 120 mil reais. Só que para o desafio mundial também a gente tem os gastos de equipe, que são maiores do que a construção do barco. Envio do pessoal para lá, envio do barco, alimentação, todos os carros que a gente precisa lá, trailer, tudo isso entre o nosso orçamento. Nosso orçamento total de equipe é orçado em 270 mil reais para manter a equipe durante um ano e um mundial, que é essa nossa meta final sempre mundial. E como que vocês conseguem o financiamento de tanto dinheiro? A gente tem vários apoiadores, que nós conseguimos materiais, serviços, também patrocinadores. Nós temos grandes patrocinadores, a Radix, é uma empresa do Rio de Janeiro que nos apoia, está bem firme no apoio, já apoiou a gente dois anos e agora está mais um ano aí entrando como apoiador para a gente. A Tractebel já nos ajudou bastante, a EletroSul, todas essas empresas colocaram dinheiro na nossa equipe visando o retorno de marketing e desenvolvimento de tecnologia. E eu ia até te perguntar, como que esse barco é produzido? Você falou que o casco foi feito no Rio de Janeiro e tal, mas vocês trabalham manualmente no barco? Produzem dentro do barco? Toda parte de montagem e construção de sistemas auxiliares, tipo propulsão, sistema do motor, fixação dos módulos, é feito pela equipe aqui. Agora nós estamos trabalhando no Sapiens Park, a gente está trabalhando no Inova Lab lá, que é um laboratório de uma incubadora, e logo nós vamos construir uma oficina lá que vai ser um eletroposto, vai ser uma oficina coberta por painéis solares para juntar tanto a nossa oficina até ser um lugar sustentável. Que legal. Então, falando um pouco sobre a navegação com energia solar, você acredita que é possível essa navegação no futuro ser comercial ou mesmo para barcos de passeio? Sim, totalmente. Existem já barcos movidos em energia solar, existe até um grande barco que ainda volta ao mundo agora, com movido somente em energia solar, alguns outros projetos menores, na Holanda, existe uma empresa que produz barcos já de passeio movido em energia solar, só que como o barco você usa poucos dias na semana, ele fica recarregando as baterias e depois no fim de semana tu usa. Tanto barco que passeio. Aqui no Brasil é uma tecnologia muito nova ainda, o custo está caro, então fica complicado para o brasileiro, mas com certeza no futuro vamos ver barcos elétricos e movidos em energia solar aí. Que legal. Falando um pouco agora sobre as competições, na Holanda vocês estrearam e foram considerados a equipe não europeia que se deu melhor, que ficou 17ª posição, certo? O que falta para o Guarapuvu ganhar na Holanda? O Guarapuvu foi com grandes chances de vitória, ele é um barco muito bom, todo mundo elogiou o barco pela tecnologia, foi o barco mais leve da competição, foi um barco mais inovador, por eles também falaram. O nosso problema foi realmente tempo, as equipes lá tem dois anos para se organizar e a gente fez o projeto inteiro em seis meses. Então nós tivemos muito atraso em conseguir dinheiro para montar o barco, então a gente montou o barco uma semana e meia aqui no Brasil e outra semana na Holanda. Então nós chegamos na Holanda com o barco sem ser testado, com um barco muito inovador, e nós tivemos essa colocação por causa que nós tivemos problemas dois primeiros dias de quebrar, deram panes em sistemas que não estavam testados e nós perdemos o dia de prova, e nos outros dias a gente quebrou nossos hélices, que são feitos especialmente para o barco, e nós só conseguimos emprestar do que não era ideal. Então nós nunca conseguimos alcançar o rendimento máximo do barco com sistemas montados perfeitos, então nós estamos remontando ele agora, reformando nas regras da competição brasileira para fazê-lo como bancada de testes para um futuro barco, para o próximo mundial. Então agora em Paraty vocês vão competir com os dois barcos, com o catamarã e o monocasco. O monocasco que estava sobre as regras da Holanda, que são um pouco diferentes, foram adaptados para as regras brasileiras agora, e vamos participar com esses dois barcos aí. E como que funciona a logística? Porque daqui até a Holanda, como que é transportado esse barco, ou mesmo daqui até Paraty? É, daqui até Paraty é um transporte mais simples, a gente vai com o caminhão da UFSC mesmo, vamos levando os dois barcos, a equipe vai com o ônibus também enfrentado, fica lá em acampamento, a competição nos dá alimentação, já para a Holanda já é muito mais complicado. Essa época do barco passado, nós tivemos que mandar o barco de avião, por causa que senão não daria tempo da gente ter um barco até o prazo de um navio partido aqui e chegar na Holanda. A equipe também tem todo o transporte em avião, foi uma logística pesada, foram 12 pessoas do Brasil indo para a competição lá. A organização só dava estadia para seis e alimentação para seis lá, então nós tivemos que se virar, ficamos em camping, que é uma correria porque a competição lá é itinerante. Tu sai de um lugar, anda para o canal e espara em outro lugar, e tu tem que mover todo o acampamento, todas as outras coisas, de um lugar para o outro. Então isso aí foi uma logística bem pesada lá, nós temos uma diretoria só de logística, que o ano inteiro ela não trabalha muito, mas nessa época ela trabalha pela equipe inteira, porque é uma logística gigantesca para uma equipe de, atualmente nós estamos com quase 30 pessoas na equipe. O desafio solar brasileiro é anual, e em 2011 teve uma etapa aqui em Florianópolis. Qual que é a importância de ter essa etapa aqui em Florianópolis? No brasileiro, atualmente, a gente, antes tinha uma etapa por ano, principal, que era Paraty, e em 2010 a gente trouxe duas etapas. Nós trouxemos o campeonato no início do ano, em fevereiro, para Florianópolis, e a segunda etapa vai ser agora em Paraty de novo. Nós estamos buscando trazer a parte naval para Florianópolis, que nós moramos em uma ilha, a universidade não tem um curso em naval, é muito difícil ter essa intimidade com o mar na tecnologia. Então nós estamos buscando aqui trazer um desafio referência no Brasil, no mundo. Eu acho que os únicos países que têm competições de gênero são a Holanda e o Brasil, são as grandes, assim. E é muito importante para trazer as pessoas para essa competição. A nossa equipe já buscou dar palestras nas universidades ao redor, aqui na UFSC, em Joinville, na UDESC, para buscar mais equipes para fortalecer essa modalidade de competição em Santa Catarina. Quantas equipes competiram agora, em 2011, aqui em Florianópolis? Florianópolis. Foram dez equipes. Dessas dez, foram oito do Rio de Janeiro e quatro aqui, entre elas a gente. Quem que ficou em primeiro lugar? Em primeiro lugar foi uma equipe do Rio de Janeiro. No barco também nós tivemos alguns problemas até por estar em casa. A equipe meio que relaxou um pouco demais e vacilamos em algumas pequenas coisas aí, mas foi bom para aprender. Daí agora a gente vai tentar ganhar, mesmo ficando em quinto lugar no desafio aqui, tentar tirar o Campeonato Nacional com uma vitória lá no Rio de Janeiro, em Paraty. Certo. Agora em Paraty vocês vão viajar no dia 24, não é? Não, nós vamos viajar no dia 20 para chegar lá no dia 22. E a competição é dia 24, de outubro? A competição é dia 24, isso. Nós temos um dia lá para chegar, finalizar os barcos, o barco vai desmontado, daí você tem que montar ele inteiro, montar equipamento, alocar todas as pessoas em pousadas. Então tem um diazinho de bastante trabalho antes de começar a competição. Certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.